Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é pra dar dicas de como comprar vinho e como não errar na hora dessa escolha. Muita gente fica com conflito na hora de comprar, tem muita opção no mercado, tem muitos rótulos que confundem. A gente trouxe algumas dicas práticas de como comprar, acertar na escolha e não errar. Bom, a primeira dica é o básico, né? Seria pra quem? É pra você? É pra um amigo? É pra um parente? É pra um evento, sei lá. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas acabam tendo vergonha ou não querem perguntar e compram de acordo com o que gostam, ou que acham bonito, ou pelo preço. Mas não, o ideal é conversar. Perguntar pra quem você tá pensando em presentear, sei lá. Ah, você gosta do tipo de vinho? A seco, meio seco, suave? Como que é? Você gosta de alguma uva que você prefere? É, a gente mesmo já passou por isso, porque não nos perguntaram que tipo de vinho que a gente gostava e nos deram um vinho suave. A gente não gosta de vinho suave. Aí o que aconteceu? O vinho acabou virando drink. Então é bom conversar, né? Pergunta de forma indireta, se não quiser estragar uma surpresa, por exemplo, pra não errar na compra mesmo. E também isso vai servir pra você, né? Na hora que você escolher um vinho pra você, você tem que saber qual o tipo de uva que você gosta, ou pelo menos se é um tipo de vinho suave, seco, meio seco. A gente tem até um vídeo que vai estar na descrição que fala um pouco sobre isso, essa diferença de tipos de vinho de acordo com o açúcar residual. Então vale a pena ver lá, você vai entender um pouco mais das suas preferências pra não errar na compra pra você mesmo. Exatamente. Bom, e a próxima dica seria pensar na harmonização. Esse vinho vai ser consumido com o quê? Vocês vão servir uma carne vermelha, um peixe, é frango, é salmão? É, então se for comprar tanto pra você, né? Um casal, por exemplo, ou vai levar pra um churrasco, ou algum evento que você sabe qual vai ser o tipo de gastronomia. Então é bom saber disso. E tem várias dicas na internet, tem no Pinterest, tem guias práticos de harmonização que dá pra seguir, né? E daí você vai saber escolher. Ah, por exemplo, vamos no churrasco, vamos levar então um Malbec aqui argentino que eu achei. Não vai ter erro. Então pensar no que vai ser servido, né? Num evento ou num jantar, o que vocês vão fazer. Já vai definir um bom vinho pra escolher que vai evitar erros. Uma boa dica também é ler o rótulo do vinho. A gente tem um vídeo sobre isso, também vai estar aqui na descrição desse. Ensina direitinho, tudo que você precisa saber e aprender sobre o vinho que você está comprando vai estar no rótulo. As pessoas às vezes leem só a parte da frente do rótulo, mas atrás também é muito importante. Tem vinhos bem completos, que atrás de forma, por exemplo, a harmonização, os pratos que vão combinar melhor, qual tipo de uva específica, que às vezes na frente não está. Então é bom ler os dois lados, né? De um vinho. Por exemplo, a gente gosta de vinho seco. E tem vinhos europeus, quando tem um baixo custo no Brasil, eles não falam se é seco ou meio seco. Só que atrás vai... Eles não falam na parte da frente, mas daí atrás, nas letrinhas pequenininhas, você vai encontrar. E é bem pequeno mesmo, tem que ler lá, né? Meio seco. E aí vai ser um pouco mais doce. Então a gente tem que ler mesmo, e é por isso que é importante saber ler rótulo. É uma das formas de não errar mesmo. Então aprendendo a ler o rótulo, está lá o vídeo. Pode assistir na descrição, que esse é bem importante para evitar erros. Outra dica é ir em lojas especializadas ou importadoras. Lá você consegue também muita informação sobre vinho, tem pessoas especializadas para te atender. Tinha mercados antigamente que tinham, né? Mas ultimamente o mercado não está tendo essas pessoas que indicam vinhos. Para solucionar o seu problema. Então vale a pena, e tem algumas importadoras que têm suas lojas físicas, e também tem adegas, lugares especializados que têm essas pessoas. Geralmente é bem bacana, eles vão de acordo com o preço ou com seus gostos. Também sugerem muitas coisas bacanas. Então é uma experiência em lugares especializados. É um lugar bem legal também para você aprender também sobre vinhos. Eles te dão uma aula gigantesca. É enriquecedor ir nesses lugares. Então além de ir no mercado, sempre vale a pena visitar esses lugares. Comprar um rótulo que eles sugerirem. E lá também vai evitar erro, né? Porque ele vai chegar em todos os pontos. Ele vai dar o que tiver que dar para você, de acordo com o negócio, de acordo com o evento. Eles vão saber auxiliar da melhor forma. Então vale a pena. E para finalizar, outra coisa que é importante, é fazer uma análise da garrafa mesmo do vinho. É, para evitar qualquer compra errada, né? Então você vai analisar, já viu tudo que a gente deu de dica, viu o rótulo. Só que tem que ver o estado da garrafa. Porque tem lugares, principalmente mercados. Principalmente fora do eixo, assim, né? De grandes mercados. Se for lá no interior, não sei de onde. Eu já fui em lugar que tinha vinhos bacanas, só que daí você vê que não foi guardado bem. Então lá que não vende. Está jogado num canto, assim. É. Empoeirado. Já com tendência a mofar, essas coisas. Então tem que analisar a garrafa, ver se está cheia. Tem problema, às vezes, também de entrega de vinho. Ou de alguma coisa que aconteceu. Então a análise é só para evitar o último erro. O que pode acontecer é de ter algum problema que pode ser visível na garrafa. Então, analisando todos esses detalhes, você vai poder comprar um bom vinho, sem erros. E eu acho que é isso, né? É isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente responde rapidinho. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Até. Saúde. Saúde.